Hoje é um dos dias mais importantes, se não o dia mais importante de todo o governo Bolsonaro até aqui. E nós podemos estar na eminência de um super fiasco, porque Bolsonaro agendou manifestações em favor do voto impresso para este domingo. Na verdade não são manifestações em favor do voto impresso, são manifestações em favor do próprio presidente. Só que Bolsonaro mudou a estratégia, antes ele estava fazendo motossiatas e agora são manifestações de rua convencionais. E isso pode ser um grande tiro no pé, pode dar em água, esse tiro pode sair pela culatra. Porque essa mudança de estratégia pode mostrar para o país inteiro a falta de força do presidente. Porque os bolsonaristas trabalham muito com a imagem e as imagens que vão ser geradas hoje podem ser muito impactantes. Porque quando Bolsonaro usa as motossiatas, ele faz algo mais pontual, algo específico em uma determinada localização com a presença dele. E é claro que a presença do presidente da república é um evento local, quase um espetáculo circense, ainda mais com a presença do Bolsonaro. E há uma grande diferença das motos para as manifestações normais. Porque as motos, como você precisa andar com uma certa distância de uma das outras, por uma questão até de segurança, a imagem que se forma daquele formigueiro de motos é uma imagem muito impactante. Diferentemente das imagens quando você tem pessoas juntas. Porque com um número muito reduzido de motos, você consegue causar um impacto imagético muito forte. Lembram na primeira motossiata que Bolsonaro participou, que falavam que tinha um milhão de pessoas, só que na verdade eram só 3 mil? E o impacto da imagem foi visualmente muito chocante. Só que agora não é assim. Para você ter um impacto com uma rua lotada, você precisa ter milhares de pessoas, milhões de pessoas. E o Bolsonaro não vai conseguir fazer isso. E vocês sabem que aqui a gente não avalia, não quantifica, olha, essa manifestação teve mais gente, essa manifestação teve menos gente. Porque isso é uma bobagem. Mostra a força da pessoa de chamar, de ir, de mobilizar, só pelo fato da manifestação simplesmente ocorrer. A ocorrência da manifestação já é algo impactante. Só que nós sabemos que os bolsonaristas funcionam na base da imagem. Foi assim nas eleições. As eleições de 2018, um dos grandes trunfos do Bolsonaro foi justamente o jogo de imagens. Que foi usado pelo Steve Bannon também nas eleições de Donald Trump em 2016. Bolsonaro fez muito uso de imagens, charges, figuras, tirinhas. E muitas vezes nem foram feitas pela própria equipe de campanha. Os apoiadores do Bolsonaro elaboravam essas charges, elaboravam essas tiras, elaboravam essas figuras. E eram replicadas pela campanha do Bolsonaro. Isso reduzia o custo com a produção desse material. E principalmente, provocavam um senso de pertencimento dentre aqueles que estavam ajudando a campanha do Bolsonaro. Mas hoje, inevitavelmente, nós vamos ter manifestações de rua. E aí o que vai acontecer? Imagens comparativas. Então você vai ter a imagem dos apoiadores de Bolsonaro. E a imagem dos contrários a Bolsonaro. E é muito possível que esse número de pessoas contrárias a Bolsonaro seja muito maior. E as imagens fiquem impressionantes. E é por isso que o presidente estava tão tenso nos últimos dias. Porque ele sabe que essa estratégia, essa mudança de estratégia é um tiro no pé. Porque não tem como maquiar, não tem como mascarar como foram as motocicletas. E Bolsonaro fez aquela live desastrosa na quinta-feira, que ele passou vergonha e virou piada internacional. Considerado o pior presidente do mundo pela comunidade internacional. Mas ele fez aquilo para incitar a população a comparecer nesse domingo. E ontem, na motocicleta que ele fez em presidente Prudente, ele também fez um aceno para a população comparecer. Porque ele está morrendo de medo de passar uma vergonha. Porque ele sabe que as imagens vão ser impactantes, vão ser impressionantes. E mais ainda, vão revelar para o Brasil inteiro que o mito não tem aquele apoio que ele acha que tem. E os próprios apoiadores de Bolsonaro ficam impactados com isso. Opa, será que o presidente está perdendo força? Será que apoiadores antigos começaram a sair? E nós sabemos que Bolsonaro tem um caráter fascistoide. O fátio é muito importante. O que é o fátio? O fátio que dá origem ao fatismo, né? O fátio é como se fosse um machado, que é formado por vários gravetinhos enrolados. Um gravetinho sozinho, ele é muito frágil, ele quebra. Mas juntos, esses gravetos, eles são inquebráveis. Só que o fátio começa a se desintegrar quando ele começa a perder os gravetos. Isso mostra fraqueza, isso mostra fragilidade. E aí, o instrumento acaba se partindo, se quebrando. Então, quanto menos pessoas estiverem lá, quanto mais impactantes forem as imagens, isso afeta os bolsonaristas. Então, hoje é um dia importante. Nós temos que ver como serão essas manifestações. E nós temos que ficar ligados nas imagens. Claro que o Bolsonaro, pelo fato de ele conseguir chamar pessoas para irem às ruas, já é algo notável. Mas, 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 a quantidade de pessoas vai ser importante para ter esse contraste de imagens que é tão importante para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro e para os bolsonaristas, porque eles trabalham muito com essa questão imagética, como eu já falei no vídeo. Ao longo desse vídeo. Vamos observar, vai ser um dia interessante. E eu tenho certeza que hoje, Bolsonaro está assim. E hoje não vai fazer absolutamente mais nada mesmo. O banheiro do Palácio do Planalto vai ficar inutilizável, porque Bolsonaro não vai nem usar, na verdade. Porque ele está com tanto medo que não está passando nada. Porque se for um fracasso, será mais um de Bolsonaro, mais um fiasco. E a boca está seca, então vou tomar água. À tarde eu volto com o vídeo. Muito provavelmente, hoje à noite, às 8 horas, eu faço a análise mais completa dessas manifestações em favor do presidente. Que serão um fiasco, e eu já estou aqui adiantando. Clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profileo, e no Twitter, arroba Profileo Oficial.